Música Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Batman Arkham City E estamos a fazer side quests, ora as quests escondárias, como preferirem chamar Vamos procurar aqui mais uma bela quest, entretanto Vamos assim, que é para se aparecer alguém, opa ali um verdinho Help! Stop, por favor! Alguém me ajuda! Me ajuda! É ele! Tumba? 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 Seria estúpido para construir outra prisão louca depois do que caiu. O que é isso? Diga-me o que eu quero saber sobre Riddler, ou se prepara para comer através de uma peça. Isso é tudo que eu sei, não me me culpem! Claro que não. Pelo menos de 30 anos atrás do que caiu. O que é isso? Pelo menos de 30 anos atrás do que caiu. Vá zuca! Por favor! Alguém me ajuda! O Palavra de Stranger pensava que ele poderia apenas matar todos nós. Não! Não! Carmel. Tumba. Amigo, é assim. Muito bem. Ora, não temos aqui mais nada. Não senhora. Estamos pertíssimo. Confirmar o caminho e ver se mesmo por aqui. Não, senti o contrário. Agora sim. É aqui à frente. Ora, muito bem. Como é que eu vou fazer isto então? Não. Algo se passa por aqui. Eu penso que estou mesmo no sentido exato. Não necessariamente. Mas é para aqui ao lado. É mesmo aqui. Vamos lá ver o que eu tenho de fazer para aqui. Aqui um caramelo. Eu pensava que ele ia me matar. Obrigado. Bom para ti. Bom para ti. Batman manel. Como é que a gente vai fazer isto? Batman manel. Então. Ora, muito bem. Vamos. Então. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se aqui há alguma coisa. Vamos ver se aqui há alguma coisa. Qualquer. Também não. Será que? Não. No chão não, pá. Oh, Batman manel. O que é isto? Dá-lhe? Ixi. Nice. Muito bem. Muito bem, vamos tentar revolver o enigma do próprio enigma, do próprio enigma, é claro. E vamos usar logo os fãs, se ele me deixar a porta trancada então e agora a porta está na trancada em cima mesmo. Mas espera, será que consigo fazer aqui alguma coisa? Não me parece. Boa. Como é que eu vou fazer isto velhote? Como é que eu vou fazer isto? Espera, mas acho que isto tem que tossir. Já estou a sair. Não, era bem isto que eu queria. Então, você decidiu finalmente aparecer para você? Você é tão louco que você não pode abrir uma porta simples? Não seja louco! Qual chance você tem? Eles não se encontram se eles estão em frente, se eles tiverem pensar apenas alguns passos em frente, não? Não! Agora! Se você solvê a porta em frente e para outros mais desafios, você os salvá-los! Se você não, então eles morrem. E vamos ver se a sociedade escrava se eles passarem. Você é louco! Não! Não! Isso iria aplicar a doença mental ou a derranger. Eu não sofro de nenhum. Oh, e sim! Eu posso te ver, Batman! Bem feito, Dark Knight! Você descobri como abrir a porta... Ei! Batman! Você tem que me ajudar! O refém está ali! Como é óbvio, não vou pedir-me os teus pés em cima disto, não é? Está-se mesmo a ver. Vamos tentar... Oh, muito bom Batman! Eu vejo que você começou a entender esta rua. Bathe na glória da sua conquista primitiva. Ela será a sua última! A sua cabeça sobe, Batman? Entendido. Você não é um combate para mim. Por favor, ajuda-me! Eu espero que você não acha que todos os meus puzzles serão tão simples. Desativar este. Muito bem. Vem até aqui. E agora daqui. Desativar outro. Me ajuda! Ah não! Já percebi. Oh, 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 oh! Ah não! Não é muito simples. Mas... Eu sempre sabia que eu era melhor do que você! Vamos ver se conseguimos agora. Podemos sempre tentar novamente, como é óbvio. Aí está. Salvar os reféns do Riddler, do Enigma. Por este lado. Onde é que tu pensas que vais? Mas como é para acabar com alguém? Então esta para acabar com o carro? É só a alteração para descobrir que agora você vai falar com uma principal ruptura. Tive que descer a sua movida. Vamos lá! Então tu decidiu finalmente nos mostrar? Estes relacionados à sua volta? Você vai ver como a partir de uma porta? Que é uma porta? O que é que estávendo? O que é que estávendo? Eu já me da para acabar com os atingirões do Riddler. Vem calmo, já ajudo. Oh, muito bom, Batman. Eu vejo que você começou a entender este mundo. Bathe na glória da sua conquista primitiva. Será o seu último. Vim para o lado errado, para isto está claro. Vim para o lado errado. Tem quantos segundos? 3, 2, 1... ZERO! NICE, 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 NICE. Preciso salvá-lo. Espero que você não acha que todas as minhas mudanças serão tão simples. Dê-me fora! Dê-me fora! Te mandaram por escurrir. Dê-me fora! Ok, deixa-me pensar. Dê-me fora! Eu vejo que você resortei a me desculpar em termos de completar a minha canina. Eu acho que eu não deveria estar satandes em você? Você foi inévitação que você teria que se resolver esta forma. Ok, e agora como que eu vou fazer isto? 625925, 625925, isso é o que ele me disse para te dizer Eu não sei o que significa, mas ele disse que ia matar os outros se eu não te dizer exatamente o que ele disse Por que ele não te dizer o que ele quer? Porque ele é louco, você não diz Difícil assim, 25 Não, pode não é aqui Vai em cima 25 aqui Equipo para o lado Ficamos próximos Ficamos próximos Ficamos muito próximos É muito difícil produzir isto É muito difícil produzir isto Ok Ok E vamos ver onde temos isto E está Bem pessoal, vamos ficar por aqui por este belo episódio do Batman Arkham City Para a semana iremos tentar resgatar os outros reféns do cheirado, do enigma, como assim preferirem Deixem o vosso like favorito Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos E deixem comentários e sugestões no Youtube ou nas redes sociais Basta procurar-me cccobi Eu teria todo o prazer em conversar com vocês Em ouvir os vossos belos feedbacks Daqui é tudo, cccobi, over and out Até para a semana, fui!